Aí gente, olha esse menino aí Agora são quase 10 horas da noite Esse menino aí vendendo Um semáforo Seguinte, eu vou chamar ele aqui na porta do carro Vou falar que estou sem dinheiro E vamos ver qual vai ser a instituição dele Então fica no vídeo Fio Ei fio, faz favor Beleza? O que você está vendendo aí? Bolinho de frango Como que é? Verdade? Cara, mas deixa eu falar para você irmão Estou aqui esperando minha mulher Estou sem dinheiro nenhum E a gente não tem nada para comer lá em casa Não sei se você pode ajudar a gente, mano Hã? Pode, cara Nossa, velho Mas estou sem dinheiro para pagar, fi Não tem problema? Não tem problema Como que é seu nome? Bruno Deus abençoe Deus abençoe, viu, Bruno Deus vai abençoar muito suas vendas aí, viu? Você é daqui de Sorocaba mesmo? Caramba, hein, Bruno Você me deu isso aqui? Verdade? Caramba, hein, mano Você é muito gente boa, hein, pai? Seguinte, irmão A gente está gravando aqui Para mostrar para os outros Posso mostrar para os outros Sua atitude? Pode? Cara, que bacana, viu? A gente pode descer e conversar com você, cara? Pode? Ela vai descer e conversar com você, então, tá? Caramba, você é muito gente boa, hein, mano Como que é seu nome, né, mano? Bruno Bruno, você não está aqui e conversar com você? Pode, cara? Quantos anos você tem, cara? 11 anos? Cara, você me deu esse negócio aqui sem pensar, cara Caramba, hein, Bruno Você é muito gente boa, hein? Por mais pessoas igual você, cara Você é da onde? Você é aqui de Sorocaba? Aqui de Sorocaba Que coisa você tem? 11 anos? Caramba, hein, mano Valeu, Wesley Você viu? Não pensou duas vezes, né, mano? Caramba, eu vi Ele ouviu que a gente estava com fome E não pensou duas vezes antes da gente Nossa, você está de noite, cara Pode ajudar a sua família? Cara, que homem que você vai se tornar, hein, cara? Não é verdade? Quantos que é cada um desse aqui? 10 reais da bandeja 10 reais da bandeja Então quer dizer que você me deu 10 reais ali para ajudar eu Olha É o seguinte, cara Eu vou comprar tudo Verdade Eu vou comprar tudo para estar ajudando você hoje, tá bom? Esse é o... Hã? Amém Esse é um menino batalhador É um menino que... Muitas pessoas que vão assistir esse vídeo aqui Vai usar você como exemplo, cara Então eu vou comprar esse, ó 10, 20, 30, 40 40 real 40 real para estar aqui dentro de você Legal, hein, cara Então eu vou levar todos, tá? Pode pegar? É meu, né? Eu vou comprar todos, né? Aí, ó Quarentão Aí agora... Hã? O que que falta agora? O dinheiro, né, meu? Vou dar o dinheiro, né, meu? Mas eu vou falar para você Continue com esse coração, tá? Com esse coração E o que eu estou precisando hoje em dia É esse tipo de atitude, não é verdade? De ajudar o próximo Na verdade? Porque quando as pessoas compram de você Vai te dando você, não é verdade? Não é verdade mesmo? Então... Agora eu vou comprar Eu vou pagar 50 reais paga? Paga? Amém Ó Eu não vou te dar 40 nem 50 Eu vou te dar 100 reais 100 reais, tá? Toca aí Deus abençoe você, tá, cara? Que Deus ilumine muito você Sua família Tá bom? E aí? Você quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa para as pessoas de casa Olha para a câmera e fala alguma coisa Fala assim Oi, gente Vai Oi, gente Tomara que Chega a ver de você Que é trabalhador também Isso aí, cara Que Deus abençoe você, tá? Então toca aí Toca aí Agora você pode ir embora descansar, né? Você pode ir embora descansar Porque você merece Você vai embora descansar E vai levar isso aqui, ó Também, ó Porque é seu também Tá? Eu não vou levar nada Porque é seu, tá bom? Agora você pode vender aí E ganhar 100, 140 reais Tá bom? Deus abençoe, tá? Porque não tem esse coração bonito que você tem Com essa garra que você tem Que você é um menino que... Mas você estuda também, né? Você estuda Você sabe diferenciar estudo E trabalhar, né? Isso aí Porque tem que... Ó, gente, ó Além dele estudar Ele tá aqui no semáforo No semáforo vendendo E ele estuda também E é isso, né, mano? Então vamos dar um tchauzinho Pra câmera lá, ó Tchau Vamos falar pras pessoas assim Fala assim pras pessoas Gente, se inscreve no canal dele Gente, se inscreve no canal dele Muito bom esse canal Elias Botovlog Elias Botovlog Aí, ó É isso, gente Se você tá vendo no Facebook Compartilha Deixa seu like Deixa seu comentário Porque o menino aqui É um menino muito batalhador Que merece ser compartilhado E ser visto por muitas pessoas, né? Dá um tchauzinho lá, ó É isso E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto